Bom dia, a gente dormiu aqui no Ibis, Ibis em Gaiatuba, e agora estamos preparando para ir para o aeroporto aqui em Campinas, nós temos 10 mil do aeroporto, vamos com a gente. O dia que eu revistaria, ela vai te contar a experiência da revista. Fala isso. Você acha engraçado, né? Eu acho que acharam que eu tinha cara de terrorista, porque ele passou e ninguém falou nada. Agora eu tive que ser revistada. E ainda perguntaram se tinha alguma coisa na minha bolsa dele. Como tinha alguma coisa na minha bolsa dele, eles não revistaram a minha bolsa. Se não tivesse nada dele, a gente teria revistado a minha bolsa. Mincadeira, né? Você quer olhar as lojas? Não. Então vamos olhar as lojas. Cadê? A gente vai agora para o embarque. Vamos lá embarcar. Eu e a Luzia. Vamos lá. Agora a gente vai embarcar no avião. Lá de medo. A gente vai embarcar. Vamos ver. São 3 horas e meia ou 4 horas? 3 horas e meia, parece. 3 horas e meia. 3 horas e meia. Andando 16, um pouco mais atrás, tá? Aí, ó. Praia 19. 19 é aqui. Já estamos embarcados, tá? Chegou a hora. Agora, vamos ver a cara de desespero da Luzia. Tchau, tchau. E aí, o que você achou da experiência do voo? Achei legal, fiquei tranquila. Ficou? Aham. E o que você achou de olhar a placa da linha? Achei fantástico ver as nuvens. A linha a gente acima das nuvens, muito linda. Bonito, né? Muito, uma experiência maravilhosa. Boa aí de novo? Sim, boa aí de novo. Qual recado seu pra Beth? Beth, é muito bom. Vem com a gente qualquer dia. Agora já vai. E aí, ó. Vem com o coração. Oh, boy. Oi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL